Fala pessoal, é Manuel do canal Mano Guitar, mais uma vez um vídeo sobre centro de usinagem, a manutenção dessa máquina e hoje a gente vai tentar resolver aqui esse probleminha aqui, a falha da ferramenta que está solta, o número 2023, aqui é um centro de usinagem home D600, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai avaliar como estão os fins de curso aqui, retirando essa proteção, como estão os dois fins de curso que ficam dentro dessa proteção aqui, que é referente a quando a gente coloca aqui a ferramenta, ele sente lá no fim de curso que a ferramenta está presa, só que nesse caso aqui, como houve uma colisão, fica sempre nessa mensagem aqui da falha da ferramenta solta, beleza? Vamos tentar resolver aqui, ou pelo menos ver como é que estão os fins de curso ali. Quando a gente desmontar, a gente volta, então se liga aí depois da vinheta, beleza? Pessoal, voltando aqui para a manutenção do centro de usinagem, home D600, a máquina está ligada, mas eu estou bem afastado aqui dos componentes, veja que você tem dois sensores aqui, você tem um sensor aqui, e tem outro sensor desse lado, e aqui você tem essa peçazinha, que se você observar, a pontinha do sensor aqui, quando eu apertar esse botão aqui, que solta ou segura a ferramenta, ele vai descer e vai ficar na altura desse sensor, quando eu apertar, vou apertar agora aqui, veja o que vai acontecer, está vendo? Ele desce, a luzinha acende, porque sentiu essa polia, né? Quando eu solto, aí o que acontece? Essa polia vai subir, veja que esse sensor, ele sentiu que a polia subiu, então, esses dois sensores aqui são responsáveis pela questão aí de prender ou soltar a ferramenta aqui, o cone, né? Com a pinça e com a ferramenta de corte. Pessoal, vai ter um barulho aqui, por causa da pneumática aqui, mas para mostrar a vocês, veja que aqui ainda aparece, a falha, a ferramenta está solta, né? Por quê? Aquele fim de curso é para ficar verdinho daquela cor, só que esse outro fim de curso aqui, ele é para ficar mais aceso, porque aquela polia que eu mostrei a vocês, um pouco atrás aqui, ela vai ativar o sensor de presença, então, como é que você sabe que ela tem que ficar mais acesa, acionada, né? Basta você utilizar uma chavinha de fenda, deixa eu chegar lá em cima. Com uma chavinha dessa aqui torta, veja que se você colocar ela de frente aqui, o que é que vai acontecer? O fim de curso vai ser acionado, tá vendo? Retirei, ele fica da mesma cor aqui, ó, dessa. Só que o que é que acontece aqui, ó, essa daqui, como não está tendo contato com essa parte aqui da polia, ela fica apenas verdinha clara, né? E essa outra aqui, o problema está justamente aqui, ó, essa polia vai estar um pouco acima. Com a pancada, talvez ela não está conseguindo subir um pouco mais para acionar aqui, ó, o fim de curso. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai baixar um pouquinho mais esse fim de curso para que ele encoste nessa aresta aqui da polia. E aí, aquela falha de ferramenta solta vai desaparecer. Tá vendo, ó, ó? Aqui eu consigo acionar o fim de curso, dizendo para a máquina lá que não tem mais ferramenta solta. O problema é justamente aqui, ó, porque ela não está conseguindo contato com essa aresta da polia. Então, vamos lá tentar fazer o reparo aqui e mostrar para vocês que aquela mensagem vai desaparecer, né? Pessoal, voltando à manutenção aqui corretiva do centro de usinaje, vamos ativar agora o fim de curso para que aquela mensagem lá desapareça, né, ó. Paulo aqui, ele folgou aqui essas duas porcas, né, e aí ele vai conseguir subir ou descer o fim de curso. Veja que aí, ó, ele está subindo, agora ele vai descer até ele ativar, ó. Veja que ele ativou. O problema da máquina é esse. O sensor não estava ativando. Nessa posição aqui, quando eu apertar o reset, a mensagem vai sumir. Eu vou mostrar para vocês. Ele já fixou aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês ali embaixo. Veja que aqui está aparecendo ferramenta solta e o fim de curso lá já está ativado, aí. Está vendo, ó? Veja que vai desaparecer agora quando eu apertar o reset, ó. Está vendo, ó? Resolvida a questão aí da mensagem da ferramenta solta. Agora é só apertar as duas porcas lá e essa mensagem não vai aparecer mais. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like ou comentário para fortalecer. e se inscreva se não for inscrito no nosso canal e também no canal do Pauleiras. Aparece aí, Pauleiras. Canal Pauleiras que eu vou deixar aqui na descrição aí um amigo aqui que está sempre comigo aqui nos vídeos do Mano Guitar. Valeu, galera. Pessoal, para finalizar o vídeo, a gente conseguiu já referenciar o Magazine e para vocês verem aqui que eu consigo agora em Jogue, né? movimentar aqui os eixos, ó. X, Y, Z também, ó. Subindo e descendo. E também o quarto eixo aqui, ó. Então a máquina já está operacional de novo sem nenhum alarme, ó. Nenhum alarme aqui. Então não tem mais alarme de ferramenta solta. nem tem mais alarme de APC porque a gente resolveu também a questão aqui da bateria de lítio, né? E se vocês perceberem ali, ó, o fim de curso já está ativado no lugarzinho certo. Então é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho